Maravilha. Outra questão aí, voltando à questão do Ministério da Justiça, a gente conversa muitíssimo aqui com o José Genuíno, e ele é um que defende que deveria ser desmembrado o Ministério da Justiça e a criação de um Ministério da Segurança Pública, por entender que esse é um calcanhar de Aquiles, e que a gente vem enfrentando realmente, várias questões na PM na Bahia, as chacinas que houveram recentemente, mesmo que estejam relacionadas aos estados, isso acaba uma cobrança em cima do governo federal, respinga no governo federal essa questão da segurança pública. Também agora recentemente esse problema com a Polícia Rodoviária Federal, Flávio Dino está em cima, mas a gente teve mais a execução de uma menina por parte da Polícia Rodoviária Federal, tu concordas com essa afirmação do Genuíno? Tu acha que deveria haver um Ministério específico para tratar da segurança pública? E mais, essa pauta da segurança pública, por que que ela, ou pode ser nessa, tu concorda com essa minha afirmação, de que ela ainda é um tabu para a esquerda, ou que a esquerda, o campo progressista, ainda tem muita dificuldade de tratar com ela, e ela acaba sempre resultando, acaba sempre na mão da extrema-direita, que oferece resultados fáceis para um problema tão complexo? Veja, eu sou absolutamente insuspeito para falar sobre isso, porque eu participei, enfim, da transição do nosso governo, foi realmente uma grande alegria, ter tido o privilégio de participar desse momento histórico, exatamente no grupo de trabalho de segurança e justiça, dei a minha colaboração, trabalhei no GP de armas, enfim, colaborando para que a gente repensasse a política de controle do armamento no país e desarmamento, propriamente dita, então, eu sou absolutamente insuspeito, eu sempre defendi a divisão, inclusive dentro do PT, isso estava no nosso programa de governo, entretanto, o presidente optou por um outro modelo, e acho que é muito cedo, a gente, inclusive agora, no momento em que se pensa, eventualmente, na ida do ministro Flávio Dino para o Supremo, a gente pautar novamente essa discussão. Eu respeito, e acho que é muito legítimo, as pessoas que fazem, digamos, esse pleito, essa solicitação, mas nós estamos esperando, e vamos, com certeza, em breve, receber notícias a respeito, um plano de segurança pública que possa, de alguma forma, auxiliar os governadores no combate a essa mazela que tanto nos envergonha. O ministro Flávio Dino é um ministro muito enérgico, muito experiente, foi governador de um Estado importante, durante oito anos, fez o sucessor, foi deputado federal, hoje, enfim, é ministro da Justiça, mas se elegeu o senador, nome cortado para o Supremo, merecidamente, porque é um belo jurista, ele tem todas as condições, escolher um belo secretário de segurança pública, de enfrentar essa mazela, e eu acho que ele vai dar boas respostas, respostas satisfatórias, se ele continuar no cargo. Eu fico, digamos, um pouco prejudicado em fazer o comentário neste momento, né? Pode parecer, digamos, entre aspas, um oportunismo, por conta da eventual ida do ministro para o Supremo, né? Eu confio nele, tenho certeza que o nosso campo também confia, e eu posso dizer, entretanto, que os governos de esquerda, de modo geral, e a gente não pode esconder isso, que seria desonesto, né? E cá entre nós, tolice, porque, seguramente, né, quem está nos acompanhando tem inteligência suficiente para saber que não seria verdadeiro, seria desonesto dizer que nós não temos um grande problema de segurança no país. Nós temos, inclusive, nos nossos governos, em governos progressistas, democráticos e populares. Nós temos que enfrentar esse desafio com a transversalidade necessária. O problema de segurança pública é também o problema de educação, de saúde, de apitação, de lazer, de cultura. É um problema de divisão de oportunidades, de criação de emprego, geração de renda, distribuição de riqueza. É um problema transversal. Nós precisamos ter uma política para combater, efetivamente, o racismo que está presente nas forças policiais de quase todos os estados, enfim, da federação. Então, nós temos que combinar uma série de políticas de diversos ministérios para enfrentar esse problema. Eu não tenho a menor dúvida que a gente tem condição de fazer isso. O presidente já voltou, com absoluta franqueza, a criar novos postos de emprego, a gerar oportunidade para os nossos jovens. Isso vai ter reflexo desses índices de violência, não tenho a menor dúvida. Mas, enfim, essa discussão da divisão, eu tinha a minha posição. A minha posição era a posição, enfim, do partido, que foi defendida no nosso programa de governo. Depois, o governo entendeu que era melhor deixar na pasta da justiça a segurança. E eu não acho que isso é necessariamente ruim se o problema for endereçado da forma como tem que ser. É um desafio. Ah, mas se dividir, você vai enfrentar com mais facilidade? Provavelmente, não tem a menor dúvida. Mas esse é um desenho, existem vários. Eu não quero ter a pretensão de ser o dono da verdade, eu só estou dando a minha humilde colaboração. A minha experiência, evidentemente, pode valer alguma coisa, mas a experiência de um ex-governador que administrou um estado importante como Maranhão, seguramente tem que valer muito mais. Então, ele entende que o modelo tem que ser outro e a gente tem que respeitar e apoiá-lo nas iniciativas que ele vai implementar para poder, evidentemente, combater essas mazelas. Uma dessas mazelas da segurança pública e que foi um legado do governo Bolsonaro, podemos dizer assim, que potencializou a violência policial e também deixou essa questão da bolsonarização, das milícias também relacionadas a isso. Como é que você vê essa questão das polícias militares, do militarismo no Brasil? Você acha que isso é uma pauta que é possível de se enfrentar, que é necessário de se debater e que esse é também um ponto de fragilidade na questão da segurança pública? Não tem a menor dúvida, mas nós temos, enfim, dentro da esquerda, experiências extremamente exitosas. O ex-ministro da Justiça, que foi nosso querido governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genco, fez um trabalho incrível com o Pronace. Nós temos uma experiência luxuosa no município de Diadema, comandada pelo prefeito Felipe e também por um grande secretário, que é um dos maiores especialistas do nosso campo, que é o Benedito Mariano. Nós temos condições, enfim, de compartilhar essas experiências para poder trabalhar com as polícias e com as forças policiais numa outra dimensão ou de uma outra forma. Eu acredito que a gente tem que fazer esse debate e a gente tem condições. Ao mesmo tempo em que nós temos, enfim, maus exemplos, nós temos também, por outro lado, excelentes exemplos. Nós temos que reunir as melhores cabeças, nos debruçar sobre o sistema para tentar encontrar as melhores respostas para perguntas que, evidentemente, não são simples. Mas eu confio que ninguém mais do que nós podemos, de fato, dar as melhores respostas para esses desafios. Exatamente porque a gente tem um compromisso, enfim, com essa pauta. Nós não podemos permitir que o nosso sistema prisional siga sendo, digamos, uma das grandes vergonhas do país diante do Brasil e do mundo. É um sistema arcaico, medieval. Nós temos quase 900 mil presos, 40% de presos provisórios. Temos um problema sério. O Tribunal de Justiça de São Paulo não segue o entendimento das forças superiores e continua prendendo e prendendo mal, fundamentalmente, a população pobre, preta e periférica, por conta de um grama a mais, enfim, no porte de uma droga como a maconha, que em breve vai ser descriminalizada. Então, nós temos uma série de problemas, inclusive nos próprios tribunais. A polícia prende mal, não há a menor dúvida. E o judiciário está julgando mal. Então, essas mazelas não são tão simples. Agora, nós temos que enfrentar o problema do colapso do nosso sistema penitenciário. Já disse o ministro da Justiça, que na época foi mal compreendido, tinha razão, que é um sistema medieval. Medieval. Então, nós temos que enfrentar esse tema. Não podemos simplesmente fingir que ele não existe e colocar embaixo do tapete. Esse, evidentemente, não é o meu perfil. Tenho certeza que não é de ninguém que está nos acompanhando aqui. Sobre essa questão do sistema carcerário relacionado e dialogando com a descriminalização das drogas, houve esse debate agora no STF sobre a descriminalização do porte da maconha, mas, ao mesmo tempo, o Senado já vem se movimentando. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que vai botar isso em pauta no Senado e ele é contrário. Ele diz que precisa recrudecer a guerra às drogas. Ele aposta nisso. Esse também é um debate que não dá para se plantar e que precisa envolver a sociedade toda. A Marco Aurélio, para pressionar isso. E falta para o nosso presidente do Senado que é uma figura que a gente respeita, é um grande advogado, enfim, um jurista, super bem formado, talvez seja a oportunidade de sentir o cheiro da cadeia para entender o que nós estamos falando. Nós vamos convidá-lo, enfim, para participar desse debate e mostrar o impacto dessa medida que seguramente vai agradar as ordens bolsonaristas, mas que não vai resolver o grave problema pelo qual o nosso país está passando. Vamos convidar o presidente do Senado a dialogar. Ele é um homem do diálogo, ele é um advogado. Quero crer que essa tenha sido uma fala que vá se perder no vento, porque com toda a franqueza seria uma decepção profunda ouvir de um jurista, de um advogado, que inclusive foi criminalista, um grande criminalista, um dos maiores tribunos, enfim, na história da advocacia criminal, ouvir uma coisa como essa. Quero crer que foi um momento, digamos assim, de descuido. Todos nós somos sujeitos a isso, e quero ajudá-lo a refletir sobre esse tema humildemente, levando para ele a minha consideração no sentido exatamente oposto do que ele vem dizendo. A gente pode afirmar que, para tratar essa questão da superlotação carcerária, é preciso tocar nessa questão da legalização ou da descriminalização das drogas. Esse é o maior... É o que maior incidência tem, são os crimes que superlocam o cárcere brasileiro. Infelizmente, não são só esses. Nós temos, enfim, os ladrões de shampoo, de sabonete, de um quilo de macarrão. Enfim, infelizmente, isso é uma realidade do Tribunal de Justiça do meu estado, do estado de São Paulo, para mim, imensa tristeza. Nós temos que corrigir uma série de coisas. Nós precisamos passar por um processo profundo de rediscussão de alguns vetores que podem ser determinantes nessa reforma estrutural que a gente precisa enfrentar e fazer. Não é uma coisa exatamente simples. Então, vamos trabalhar para isso. A primeira coisa é reconhecer o problema. A partir daí, com o diagnóstico certo, tentar estabelecer a boa terapêutica, a melhor forma de resolvi-lo. Então, não é exatamente uma tarefa muito simples. Mas nós temos que nos preparar para enfrentá-la.